O que é o Sementes da Fé? 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 Você tem sido uma pessoa enviada por Deus? Onde você chega, você causa alegria ou tristeza? O texto diz aqui, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Tem muita gente enviada por Deus na sua vida, na minha, na vida de você que está me escutando aí. Mas a pergunta é, não é só que eu quero receber um homem enviado por Deus para me ajudar, para me abençoar. A pergunta é, eu estou sendo um homem de Deus? Você está sendo um homem de Deus? Você já viu aquela pessoa que chega e ele chega na hora para resolver um problema? Quem sabe, moço, você é uma pessoa tão abençoada, você tem um trabalho tão bom, mas você tem um irmão seu passando tanta precisão e você não está nem aí? Quem sabe você tem um parente seu numa amargura terrível, você não está nem aí? Você está pensando, olha só no seu. Olha que texto lindo. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse homem foi enviado por Deus. Como é bom a gente receber alguém enviado por Deus na vida da gente, com uma palavra, com um sustento, com uma ajuda, com a mão estendida. Meu Deus do céu. Mas sabe, melhor do que receber um homem enviado por Deus, é ser uma pessoa enviada por Deus. Você tem sido uma pessoa enviada por Deus? Você tem ajudado, você tem abençoado, você tem sido uma pessoa que coopera, que ameniza a dor, que tira o sofrimento? Você tem sido uma pessoa que consegue retirar o calor da pessoa? Na hora que ela precisa? Ou você é aquela pessoa que todo lugar que você chega, problema? Chegou aí o Zé Problema. Chegou aí o crítico, só sabe criticar. Chegou aí o parente que só sabe encher a paciência. É mãe, tem o que? Esse parente da gente, esse irmão, todo folgado. Será que quando você chega na sua casa numa festa de Natal, todo mundo quer vazar porque você chegou? Olha o Espai Arrodinha, chegou aí. Pois é, João era um homem enviado por Deus. João era um homem que quando ele chegava, as pessoas não tinham dúvida, ele fora enviado por Deus. Eu quero ser uma pessoa enviada por Deus aqui hoje, sabe? Chegar com essa palavra, não estou te vendo, não te conheço, não sei onde essa palavra está chegando, nem que dia que ela vai chegar, nem que hora do dia ela vai chegar na sua vida. Mas eu quero ser um homem enviado por Deus para trazer uma palavra para você, para que você ao ouvir essa palavra tenha uma mudança na sua vida. Seja uma pessoa enviada por Deus na vida de alguém. Seja uma pessoa enviada por Deus a ponto de alguém dizer assim, foi Deus que te enviou, foi Deus que mandou você aqui para trazer isso, para fazer aquilo, para me ajudar. Talvez você vê uma pessoa na rua, um carro quebrado, uma situação, e você para, e você empurra, e você ajuda a trocar um pneu, e aquele senhor, que era senhora, aquela mulher, fala assim, olha, foi Deus que te enviou. Você foi uma pessoa enviada por Deus. Sabe o que é ruim? Alguém dizia assim, foi o diabo que te enviou. Você só vê que foi o capeta, foi Satanás que mandou você. Porque você só vê que trazia discórdia. Está repreendido, hein? Oh, Deus que me livra. Está amarrado em nome de Jesus, né? Deus tem que enviar a gente. Eu quero que você seja um enviado de Deus, como o João foi. Que você consiga fazer, assim, algo bacana. A ponto de você escutar, ou foi Deus que mandou você trazer esse prato de comida aqui, porque o trem estava feio. Foi Deus que te fez você oferecer esse remédio. Foi Deus que te enviou aqui para conversar com o meu marido, porque ele estava a ponto de sair de casa. Foi Deus que te mandou aqui, porque meu filho estava pensando em suicidar. Foi Deus que pediu para você. Foi Deus que te mandou para vir aqui. Que você seja como esse texto aqui, João 1,6. Um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Talvez seu nome não é João, mas você foi enviado por Deus para abençoar alguém. Quero orar por você, em nome de Jesus, para que você seja um homem, uma mulher, enviado de Deus, para trazer paz, para trazer conforto, alegria, benção na vida de alguém. Mas que nunca as pessoas digam de você, assim, o Senhor, você veio e foi dos infernos. Você é uma pessoa... não, está repreendido, está lançado por terra. Que você seja como o João, uma pessoa enviada por Deus. Vamos orar? Deus, eu quero orar por essa pessoa, por esse homem, essa mulher, e pedir ao Senhor que nós, eu, ele, nós, sejamos enviados pelo Senhor, para trazer a palavra, para dar o copo de água, para segurar o guarda-chuva no sol, para banar o calor, para ajudar, para afofar a cama do enfermo, para ajudar alguém a levantar, ajudar alguém a atravessar a rua. Uma coisa simples, mas que nossas ações venham a ser percebidas, que foi Deus que mandou a gente. Eu quero orar, meu Deus, e pedir ao Senhor que isso se torne realidade na vida dessa pessoa. Que essa pessoa que está me ouvindo seja uma pessoa enviada pelo Senhor para ajudar alguém, para abençoar alguém, para ser benção na vida de alguém. Tomara que eu tenha sido enviado por Deus para te abençoar. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração.